Estou eu aqui, o Sam, de volta para o nosso quarto episódio Que eu estou gravando tudo de uma vez só E você já sabe a história, vamos continuar Bem-vindo ao Gai Nossa vila Foi alguma florista Mas olha agora Ah, florista, é, achei de flores A árvore da mana Que nos Que protegia Todo o território Agora Alguma coisa muito poderosa Foi Estar de volta Black Citadel Cidade preta E começou a Corromper a árvore de mana And Spread the West Jogo mais parado aí Ahn, eu temo Que a Que toda O Gai Sumirá um dia E não Acaba por aqui Ok Problemas Problemas Entra na casa Entra na casa Velho Dá pra você entrar na casa? Não Caraca Ih, lodin Saudade Opa, fala com a moça Esse animal Eu escuto Rumores Terríveis Ultimamente Pessoas dizendo Que A Gruta Sagrada No sul Foi corrompida Era uma Muito legal Um lugar muito legal Talvez seja verdade Eu temo que não tem esperança Sobrando É Mais ou menos isso Entra aí Entra aí Lode Cheio das coisas Olha, liberei a criança Que horror Quero falar com você Pirralho Correr Correr É realmente Cansativo Eu queria Brincar com Firecrackers O que é Firecrackers? Não sei Card Players Agora sim Eu posso jogar cartas Eu apenas Amo O Double Twin Não apenas Jogando o jogo Mas Achando as cartas A maioria É fácil de achar Mas As mais poderosas São bem escondidas Eu ia Amar Ver a coleção Completa Um dia Nós devemos Manter nossos Espíritos Bons Altos Pelo que está Por vir Se Eu quero jogar Um jogo Amistoso De Double Team Vambora Manerulus Manerulus É no easy Que eu não tenho Que liberado Manda essa aí Que é Boa dona Seis Sete Oito Uou Três Pega Esse Ah Tenho Cinco Três Quatro Cinco Entendi O jogo Entendi Entendi Cinco Cinco Não Deixa eu fazer minha jogada Não tem como Vou jogar Aqui Vamos ver se você ganha Ganhei Vai Muito fácil Carro de player Uou Ganhei a China O cara ficou triste Expense Expense Ok Já sai que a mulher Vai custar os olhos Da Caraca Pô Que legal Moça Fast Dividi Player Ai Saharikashi Tá muito caro Seve Minha defesa Aumentou Opa Tudo bom moça As ruínas As ruínas De Sarudnak No Norte Ist É Noroeste É Acho que é Noroeste Guarda Muitos Tesouros E perigos Você parece Um cara Legal E Eu vou te dar Um desconto Para Qualquer Osso Que você Achar Por aí Você precisa de alguma cura Por que não De graça Salva Ah Vídeo rápido Não Já sei onde salva Vamos continuar Aqui é o final Nós não podemos Ir embora agora Eu preciso falar Com meu tio Antes Tem um É Tem um Aeroplano Em cima Na casa dele Nós vamos Achar ele fácil Porque né Todo mundo Tem um aeroplano Na sua casa Eu tenho Aqui Gigantesco Essa cidade Tá precisando Uma restauração A gente tá Bem melhor Que o Rio Se o Rio Tivesse assim Ó Eu podia salvar Aqui também Posso salvar Com a moça Posso salvar Aqui Prefiro ali Não tem que apertar Nada Cadê o bagulho Em cima Da casa Do cara A gente vai Tá aqui Isso me lembra Muito Final Fantasy Ah claro Não dá pra ver Do outro cenário Mas dá pra ver Daqui Oi moça Claro Claro Não vou traduzir Senão Piada boa Eu posso te ajudar Mas eu não posso Mais lutar Ai velho Tio Está tudo bem Tio Cid Por que não Caerys Você finalmente Está em casa Muitas coisas Aconteceram aqui E o Waste Está se espalhando Muito rápido Quase metade De Aogai Está Devastada Nós precisamos Agir rápido Tio Nós Trouxemos O poder Do Cristal E E a Cloud's Blade Fom De Noria Da Minas de Noria Isso deve ser Suficiente Para matar Todo mal Que está Em Black Cidadel Ahn E esse Eu achei O Clink Aqui Que trouxe A espada Que está Segurando a espada Nós estamos Prontos Para ir Para Black Cidadel Isso é Bom Mas Você Precisa Do Amuleto De Corne Para Entrar Na Cidadel Ele Foi Dividido Em Duas Partes A primeira Está No Sacred Grove Você Pode Achar A gruta No Sul De Algai Moça Fala Agora Né Eu Estava Lá Na Última Semana E O Negócio Perto Da Entrada Quebrou E Recentemente Você Vai Precisar De Uma Bomba Para Limpar Isso Você Devia Falar Com Garen De Bald Card Player Nem Mais Cara Que Brinca Com As Cartas No Market Ele Ele Era Também Oficial Da Do Exército Claro Clink Nós Deveríamos Tentar Achar As Bombas Para A Gente Entrar Na Sacred Globo Durante Esse Tempo Eu Vou Encontrar Um Jeito De Ficar Forte Eu Penso Que Não É Sempre Que Você Que Você Precisa Me Proteger Eu Vou Para Casa E Tentar Achar Alguma Coisa Na Livraria Do Meu Pai Na Biblioteca Ele Era Um Bruxo Sinistro Ele Sabia Muitos Feitiços Maneiros Sua Tentar Vão Falar com o Moço Tem que Falar com o Moço Saia Criança Criança Você Está Procurando Uma Bomba Eu Peguei Tudo Da Do Deserto Do Exército Da Demacia Um Bom Tempo Atrás E Eu Não Quero Manter Essas Coisas Você Deveria Falar Com A Enfermeia Ao Norte Daqui Ela Sabe Tudo Sobre As Fofocas Que Você Precisa Saber Sobre A Ogai E As Pessoas Opa Fofoqueiro Nossa E E Moço Beleza Procurando Por Bombas Né Você Deveria Falar Com A Velha Mulher Doida Que Vive Perto Da Como É Que É Caraca Do Poço Ela Ela Mantém Várias Coisas Estranhas No Porão Dela Boa Coisa Eu Recebi Um Novo Um Creme Pra Tratar Do Das Queimaduras Do Prefeito Ok Falar Que Essa Moça Aqui Não tem Moça Não Moça Só tem Alguma coisa Para vender Moça Acho que Não é Essa Moça Não Talvez Seja Aquela Criança Só Talvez Moça Alguém 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 que mora Perto Do Poço Poço Tá Aqui O Pra Acabou Realmente Acho Que Essa Criança Caraca Velho Tá Ele Repetiu A Mesma Coisa O que é Essa Obsessão Por Explodir As Coisas Não Quero Jogar Caraca Velho Cadê O Pessoal Daqui A pouco Eu tenho Que Acabar O Vídeo Velho Você Não Deve Ser Aquela Moça Lá Não Vejo Nenhum Aeroplano Ali Não Vejo Simples Mas Não Vejo É Agora Surge Aeroplano Que Né É Você Moça Não Não É Você Ih O Pessoal Doido Aqui Wow Backgrounds Em HD Por Que Não Tudo Lindo Desculpa Eu Não Posso Te Ajudar Eu Não Sei Nada Sobre Bombas Por Porque Você Quero Uma Bomba Final Já Temos Bastante Problema Do jeito Que As Coisas Estão É Você Não é Divertido Bombas Você Diz Claro Eu Tenho Algumas No Meu Porão Elas Estão Aí Desde Que A Guerra Acabou Mas Estou Quase Certa De Que Elas Funcionam Muito Bem Mas Eu Apenas Vou Te Dar Se Você Fizer Alguma Coisa Para Mim Você Vê Um Dragão Está Atacando Por Aqui Perto Deixando As Coisas Queimadas Para Trás No Chão Nós Precisamos Destruir Esta Fera Poderosa Logo Depute Rylan Está Na Patrulha Esta Semana Ele Talvez Seja Útil Para Te Dizer Mais Você Vai Achar Ele Na Entrada Da Vila Adoro Matar Dragões Por Que Não Né E Eu Acho Que Vou Parar O Vídeo Por Aqui Exatamente Vou salvar E vou Parar O Vídeo E Até O Próximo Dia Pessoas Tweetem Passem Para Seus Amiguinhos É Digam As Referências Olha Esse Fundo Em HD Que Lindo Velho Achem As Referências No Vídeo E Até Mais Tchau